Música Sabe, não tem nada mais nostálgico pra mim nesse mundo do que chamar a galera pra jogar videogame na sua casa Eu fazia isso quando eu era criança e também na adolescência inteira Vira e mexe eu chamava a galerinha, os meus amigos, meu amigo, minha namorada, etc Todo mundo pra vir aqui em casa jogar videogame e a gente se divertia muito Bom, a parte das experiências que eu tenho com jogos são muito provenientes de multiplayer local Que é uma coisa que hoje em dia não tem muito, né? Mas eu não culpo tanto a geração de hoje porque, convenhamos, as empresas não fazem mais jogos multiplayer local e tudo mais Parece que é uma coisa que vai ficar soterrada no tempo Então a gente tem que aproveitar os poucos jogos de hoje em dia que ainda tem esse tipo de coisa, sabe? Então eu selecionei aqui pra vocês todos os jogos multiplayer local da franquia Sonic Que é o meu jogo favorito Então pega o papel e caneta e faz o favor de anotar aí Porque todos esses jogos podem ser jogados direto no seu console Ou também no seu PC se você tiver dois controles conectados ao PC de qualquer forma Muitos deles você vai precisar configurar os dois controles Mas você não é burro, né? Eu espero que não seja Anota aí que eu vou falar todos os jogos do Sonic multiplayer local A começar pelo Sonic 2, que você podia jogar com o Sonic e também com o Tails E tinha um modo só de multiplayer competitivo e também multiplayer cooperativo durante a campanha principal No competitivo você acabava dividindo a tela e ela ficava toda achatada e horrorosa na televisão Hoje em dia é engraçado, mas na época a gente nem ligava E não vamos nos esquecer de Sonic 3 ou Sonic e Knuckles Ou se você juntar os dois jogos, Sonic 3 e Knuckles Que você podia jogar além do Sonic com o Knuckles também e também o Tails E esses três acabavam jogando na sua forma competitiva Nas fases que você escolhia durante o modo de competição E aí passou um tempo depois e foi lançado o Sonic R Sonic R é um jogo de corrida, porém você não usa karts durante o jogo e nem carros A não ser a M, a M é a única que usa carro, mas enfim Você participava das fases a pé com dois jogadores ou com quatro jogadores O Sonic R foi o primeiro jogo de Sonic a você ter multiplayer local pra quatro jogadores E ficava um caos na tela completo Somado aos controles horríveis que esse jogo tinha E era muito engraçado você zoar com a galera enquanto jogava E todo mundo se cagando pra tentar fazer as curvas E vocês acabavam se divertindo muito no processo Mas diversão não é o forte de Sonic Shuffle, por exemplo Nossa, que vontade de morrer quando você chama alguém pra ir na sua casa jogar isso É sério, se você quer destruir uma relação com alguém Chame pra jogar Sonic Shuffle Se você quiser que a pessoa turma no sofá junto com você Então coloca, porque eu vou te dizer Esse jogo é a cura pra insônia de qualquer forma Um belo de um sonífero pra até quatro jogadores O que não é o caso de Sonic The Fighters Esse sim é bem legal, porém muito simplinho Eu já falei aqui no canal que ele é meio tosco, mas enfim Você acaba podendo dar soco no seu amiguinho Ah, e você também pode dar soco E soco também E também soco Maravilhoso esse jogo Mas o grande prato principal dos jogos multiplayer de Sonic Pra mim é Sonic Adventure 2 A versão Battle especificamente do GameCube Essa versão tá disponível também na Steam E é a coisa mais linda do mundo Quando você abre a seleção de multiplayer local E você encontra o Chaos selecionável A Amy, o Metal Sonic Além da Rouge do Knuckles, Tails, Sonic, Shadow, Eggman Que são personagens que você já pode jogar na linha principal do jogo Ah, e eu esqueci de mencionar A Tical também tá disponível no modo multiplayer E é a primeira e única vez que ela é jogável na franquia inteira Que é no multiplayer do Sonic Adventure 2 Você pode fazer vários tipos de fase Tem vários modos de jogo Mas eu particularmente prefiro o modo de fase comum E tem modo cooperativo e competitivo Ou seja, você vai correr junto com o seu amigo Pros dois passarem a fase juntos Como se fosse de fato um jogo cooperativo Sonic Adventure 2 Ou vocês vão apostar pra ver quem termina a fase primeiro Também é legal Mas eu particularmente gosto demais do modo cooperativo E esse tipo de coisa se manteve no Sonic Heroes No qual você escolhia os três personagens que você ia jogar A sua equipe específica E você seguia em frente com eles E o legal é que dessa vez Você poderia escolher também Além dos personagens principais Versões metalizadas deles Inclusive eu tenho uma teoria De que o Ian Flynn Quando foi desenvolver o arco Metal Virus nos quadrinhos Ele se inspirou plenamente no modo multiplayer local do Sonic Heroes Que tinha as versões metalizadas desses personagens E como que a gente pode esquecer de Sonic Riders E Sonic Riders Zero Gravity, não é verdade? Ambos os jogos pra Playstation 2 e GameCube Realmente tinham um modo multiplayer muito divertido Além da campanha principal Mas também é muito divertido chamar a galera pra jogar Principalmente o Zero Gravity Que tem mecânicas bem facilitadas e mais acessíveis pra quem é novo no jogo O Riders não é difícil Mas ele tem umas mecânicas meio complexas Isso não tem como negar E aí você tem Shadow the Hedgehog Um modo multiplayer O qual você pode jogar até dois jogadores E o mais divertido É que o principal aqui não é o modo fase Sim o modo batalha O modo versus E você não tem outro personagem pra escolher aqui Senão o Shadow Você tem seis versões do Shadow Sendo uma o Shadow normal E as outras cinco versões metalizadas do Shadow Sim, é bizarro no começo Mas depois você se acostuma A pegar versões de re-skin do personagem Na real Você não vai ligar pra isso Quando você estiver metralhando o seu amiguinho Que por outro lado também tá pegando um tanque da GAN E tentando te explodir no cenário É sério O modo multiplayer do Shadow the Hedgehog É um dos meus favoritos Junto com o Adventure 2 e o Heroes Com certeza Aí a gente já pula pro Sonic 2006 E esse modo aqui eu tenho certeza que pouca gente jogou Até porque eu sempre falo que Muita gente não jogou Sonic 2006 Porque ele é um jogo meio inacessível hoje em dia Eu já joguei no Xbox 360 que eu tinha E atualmente eu tenho a versão de Playstation 3 Mas nem todo mundo tem esses consoles Não tem versões pra nova geração Nem retrocompatibilidade E também não tem versões nativas pra PC Você teria que emular esses jogos Em um emulador de Play 3 ou 360 E nem todo mundo tem um computador tão forte pra isso E isso faz com que pouca gente tenha de fato jogado Sonic 2006 Que é um jogo que eu curto bastante E que ficou renegado a memes de internet Como ele sendo o pior jogo do Sonic Coisa que eu não acho Mas não é isso que eu quero comentar aqui O fato é que ele tem um modo multiplayer bem divertido E bem da hora O qual você escolhe tanto o Sonic, o Shadow ou o Silver Pra passar das fases E aí aquele mesmo esquema do Heroes do Adventure 2 Você tem a fase cooperativa e competitiva E eu vou te falar que é muito legal ver os dois lutando juntos Seja o Sonic e o Shadow Ou o Shadow e o Silver É muito legal de fazer a fase junto com seu amigo A fase inteira no caso Até porque o Sonic 2006 além de parte de plataforma Tem muito destaque também no combate contra os inimigos e tal Aí a coisa já muda de figura com Sonic Colors Que também tem um modo multiplayer próprio E aqui você só pode jogar com o Sonic E as suas versões variáveis dele Você joga com os bonecos do Sonic artificial durante as fases E vai selecionando as fases específicas Só que dessa vez os levels do game tradicionais não são possíveis de escolher O próprio Sonic Colors cria pra você as próprias fases pra você jogar nesse modo específico Aqui a ideia é fazer como se fosse um joguinho arcade e tal É interessante, mas eu ainda preferia que tivesse outros modos de jogo Então o modo multiplayer local do Sonic Colors é legal Porém é bem limitado em relação aos outros E claro, a gente tem o modo multiplayer local de Sonic Mania Que você pode escolher tanto o Sonic quanto o Tails e o Knuckles E também o Mighty Ray Pra você ter os mesmos esquemas da época do Sonic 3 e Knuckles e do Sonic 2 Inclusive eu achei interessante que Não sei, talvez pelo fator nostalgia Eles até tenham achatado novamente a tela O que eu achei bem engraçado na real Sonic Mania Multiplayer também é uma boa pedida Principalmente se você curte jogos mais clássicos da franquia Sonic E por fim, eu não posso me esquecer dos Sonics de corrida Tanto o Sonic All Stars Racing quanto o Racing Transformed E o terceiro da trilogia Team Sonic Racing Tem modo multiplayer local de 1 a 4 pessoas E esse exclusivamente é o mais acessível e legal pra você jogar com a galera Eu recomendo particularmente o Team Sonic Racing desses três Mas qualquer um que você pegue no fim do dia vai ser uma boa escolha Eu aposto que você vai se divertir muito com a galera Porque não adianta Eu sei que hoje o pessoal gosta muito de jogar online Jogar por live, por discord e tal Isso é muito legal E isso permite que você jogue junto com pessoas que você de fato nunca veria Mas eu vou te falar Não tem como a gente substituir isso pelo olhar O olho no olho O toque, o contato, a zoeira Comer um salgadinho juntos, tomar um refri Brincar, zoar Isso realmente é uma coisa bem mágica quando feito pessoalmente com alguém A internet e jogatinas online nos proporcionaram várias sensações bacanas Mas nenhuma delas se compara a realmente estar com uma pessoa do seu lado Seus amigos, familiares, seu irmão, sua irmãzinha, tanto faz É uma jogatina que acaba sendo muito mais legal e muito mais engraçada e divertida no fim do dia Bom, pelo menos pra mim Então tá esperando o que? Pega seu segundo controle e vai lá chamar alguém pra jogar com você Porque o guia da franquia Sonic pra jogos multiplayer Eu já dei nesse vídeo Fala aí De qualquer modo, o importante é se divertir Porque videogame é isso É conhecer pessoas Ligar pessoas É ter experiências que no futuro você vai transformá-las em memórias E vai lembrar disso com muito carinho e nostalgia como eu lembro hoje em dia E eu espero que você, que seja mais novo talvez Esteja hoje formando essas experiências Pra daqui a alguns anos Com certeza Lembrar com bastante carinho E aí